De 22 a 28 de agosto, a população vai ter a oportunidade de conhecer, em um seminário internacional, as técnicas de defesa pessoal usadas pelos guerreiros japoneses. O curso de inverno é realizado pela Sociedade Brasileira de Buguei, instituição que preserva a tradição e cultura japonesa no Brasil há mais de 10 anos. Para mais informações, sbb.com.br ou telefone 9141 3948.